Eu não estou assistindo jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. Falta de televisionamento pela TV aberta, estou economizando dinheiro, não dá para assinar a televisão. Também a falta de carisma, de simpatia desse selecionado, a CBF que causa mais pressão. O número de jogadores desconhecidos, sem identidade com clubes nacionais, também é levado em conta. Mas contra a Venezuela, eu li que o time é ruim, o time é sonolento e tudo mais. Contra o Uruguai, já li elogios. Afinal, a seleção brasileira joga bem ou joga mal? Não sei dizer. Até mais.